Bom, então, iniciando a nossa gravação, hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. São pontualmente 19 horas e 10 minutos, então estamos começando na hora a nossa aula de Teoria da Computação. Hoje é a nossa aula de revisão, certo? Então, não tem nenhum assunto para poder passar para os meninos, mas estarei online aí entre as 19h10 e as 20h, porque hoje eu tenho uma banca de TCC 2 daqui a pouco. Então, nesse momento se encontra apenas um aluno na sala, caso mesmo tenha dúvida, fica à disposição para poder prestar o suporte. Arthur, cara, se você me escuta, boa noite, certo? Estou aí, qualquer coisa é só falar. Estou aí, qualquer coisa é só falar. Estou aí, qualquer coisa é só falar. Você .. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 E na letra B Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto